...de Maxwell Souza. ...de Maxwell Souza. ...de Maxwell Souza. ...de Maxwell Souza. O que é? É geladinho Tá aí, começa! Opa! Vamos lá Maxwell, córner azul, Jefferson córner vermelho Preciso dizer quem quer quem, não, né? Só se olhar aí que você vê, olha aí, ó Esse é o profissionalismo As equipes de boxe aqui em Belo Horizonte Estão enxergando essa possibilidade E isso é bem bacana Trocação dos dois ali no centro do octógono Categoria até 91kg Portanto, senhoras e senhores, essa mão é pesada Se entrar, pode deitar Movimentação Os dois ali disputando o centro do octógono Sai o Mafaisca de vez em quando ali Olha lá, ó Boa esquerda agora aplicada pelo Maxwell Agora foi a direita Entrou, deu uma cutucada Agora espetou seu adversário com o jab Tentou um cruzado de esquerda Entrou limpo agora essa mão do Jefferson Minha nossa, trocação bonita dos dois, hein? A luta mais técnica até agora no X1 Combat Ainda teremos lutas de Muay Thai Teremos lutas de Nogi MMA Amador Profissional Muay Thai X Muay Thai X E também teremos disputa de cinturão Agora você acompanha o boxe Até 91kg Maxwell vs Jefferson Troca um pouco mais de golpes ali Os dois adversários Os dois atletas no finalzinho desse round Tá aí, é fim de primeiro round Agora e senhores, vamos para o segundo round Maxwell vs Jefferson Você acompanha a décima edição do X1 Combat No território Tupiniquim Ó, agora pegou a mão esquerda do Jefferson Tava passando tudo no vazio Jefferson agora bate no ombro do Maxwell Movimento Maxwell de um lado pro outro Tentou a mão direita Nada feito Movimentação de novo Tentou agora, foi o Jefferson Nada feito também Movimenta Jefferson de um lado pro outro Tentou espetar um jab No rosto ali do Jefferson Agora uma de direita Vai movimentando de um lado pro outro O Jefferson tá um pouco mais estático ali O Maxwell, na verdade, vem se movimentando O Maxwell tá no corner azul Um pouco mais estático o Jefferson Tenta contra-golpear agora Tentou um cruzadaço, passou no vazio Responde aí o Maxwell Minha nossa, entrou uma mão limpa do Jefferson agora Absorveu Absorveu Bem legal também o Maxwell, tá? Tentou uma direita agora O Maxwell Responde aí o Jefferson O corner do Jefferson pede pra que ele respire a cada golpe aplicado Pra que ele mantenha a respiração em dia Tentou espetar ali uma esquerda agora E acabou recebendo um contra-golpe do Maxwell Tenta direito, Max E esquerda e direita entraram Mais uma esquerda entrou ali Bonito e limpo a mão do Maxwell, hein? Espeta a outra esquerda, espeta a outra direita Tá encontrando um caminho ali o Maxwell Tá aí, fim de segundo round Daqui a pouco tem o terceiro Tá aí, terceiro decisivo round Vamos lá, Maxwell e o Jefferson O Jefferson toma um pouco mais de iniciativa aí nesse terceiro round Maxwell de azul, Jefferson de vermelho E você acompanha mais uma luta de boxe No X1 Combat Essa é a décima edição Teremos essa e mais uma luta de boxe Depois entraremos na modalidade Muay Thai Entrou a mãozinha ali agora do Jefferson Tenta aproximar agora o Maxwell Sem sucesso Direita, responde o Jefferson Menos ação nesse round Tentou uma boa combinação ali Agora o Jefferson Parece que entrou O Maxwell balançou a cabeça negativamente Que não sentiu Mas aí, ó Mais uma mão Aqui essa acabou ficando no corpo ali do Maxwell Último round Os dois no centro do octógono Tentando ganhar espaço Tentou uma movimentação diferente ali o Maxwell Aplicar um cruzado de direita Mas não teve efetividade Boa resposta do Jefferson Minha nossa O Jefferson foi com tudo agora Senhoras e senhores Aí, ó Abriu contagem Foi uma mão de direita Que entrou agora Uma combinação bonita Ela entrou com cruzado de esquerda E entrou uma mão direita Que balançou agora Que balançou agora o Maxwell, hein Tá aí Fim de round Fim de luta Uau Que decisão, hein Senhoras e senhores Pode dar empate Por que não? Pode dar empate Vamos ouvir aí O resultado oficial do vencedor Onde era a juva E agora Foi de 10 a 8 E aí Não empata É a mesma beleza É o tempo muito bem Muito bem Você não tá colocando É É Muito bem Senhoras e senhores Vamos para o resultado Oficial do vencedor Deste combate Após três rounds De dois minutos Os juízes pontuaram Vitória Por decisão Dividida Do corner Azul Maxwell Souza Oficial do vencedor 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 Oficial do vencedor